Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natário e começamos com os destaques da edição de hoje. Saúde, Prefeitura intensifica atualização cadastral das filas de procedimentos. Novidade anunciada, Prefeitura e FIENG viabilizam novo ginásio no SESI Gravataz. E ainda, CETRAN informa rotas alternativas para acesso à Avenida Aspirante Mega. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Começamos com informações sobre a saúde. Hoje, em mais uma ação para ampliar e continuar promovendo o acesso e a qualidade no atendimento à população, a Prefeitura de Uberlândia está realizando a atualização cadastral dos pacientes que aguardam por exames e procedimentos eletivos. Isso porque o não retorno das ligações, além das faltas registradas nos procedimentos agendados, impactam na economia do município e na qualidade dos serviços prestados a toda a população. Para que o processo seja mais efetivo, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do projeto Alô Saúde, fará a atualização cadastral, a princípio, de todos os pacientes classificados em vermelho que aguardam pelos procedimentos de maior demanda. São eles colonoscopia, endoscopia, retirada do útero e tomografia. Os atendentes do Alô Saúde entrarão em contato para confirmar os dados dos pacientes e se os mesmos ainda aguardam pelo procedimento. Além das ligações, também haverá o contato via aplicativo de mensagens WhatsApp que está registrado no número 034-98419-2530. Neste formato, os cidadãos que aguardam por estes procedimentos e estão classificados como vermelho receberão mensagens de confirmação de dados do procedimento que aguardam e se ainda precisam do agendamento. Esporte. Prefeitura e FIENG viabilizam um novo ginásio no SESI Gravataz. Novidade em Uberlândia. A Prefeitura de Uberlândia e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, fizeram um anúncio voltado à iniciação esportiva e ao alto rendimento durante a cerimônia realizada no Centro Administrativo Municipal nesta segunda-feira, dia 22. O prefeito Odelmo Leão e o presidente da FIENG, Flávio Roscoi, apresentaram um projeto de construção de um novo ginásio na Unidade do Serviço Social da Indústria, SESI Gravataz. O investimento contempla a construção de um espaço voltado à prática de esportes que poderá ser utilizado por atletas da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, FUTEL. Com a construção do novo ginásio no SESI Gravataz, a Prefeitura de Uberlândia poderá ampliar o atendimento a jovens e adultos que integram os projetos de esporte coordenados pela FUTEL. Após concluído, o espaço poderá ser utilizado por paratletas da FUTEL e associações parceiras nas modalidades de BOXA, ALTEROFILISMO e GOLBOL. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, CETRAN, informa as rotas alternativas para os motoristas que precisam acessar a Avenida Aspirante Mega, via Praça Rita Ferreira, o Guiné, Trevo do Antigo Belvedere. Devido à erosão provocada pela recente forte chuva, acessos estão interditados na localidade para que equipes trabalhem na recuperação e liberem o trecho com a maior brevidade possível. Para aqueles que trafegam na Avenida Getúlio Vargas, sentido centro-bairro, o melhor caminho para chegar à Avenida Aspirante Mega é virar à direita na Rua Coronel Tobias Junqueira e depois à esquerda na Avenida Jacarandá para virar novamente à direita na Avenida Aspirante Mega. Já os motoristas que fazem o sentido contrário, bairro centro, a melhor rota é usar o retorno mais próximo à Avenida Sândalo, no bairro Jaraguá. Na via, os condutores podem seguir até a Avenida Imbaúba, virando à direita para chegar à Avenida Aspirante Mega. Mais detalhes sobre as rotas, você pode conferir no portal da Prefeitura de Uberlândia. O Parque do Sabiá recebe, nesta terça-feira, dia 23, mais uma edição da tradicional Feira Novo Agro. O espaço é voltado a produtores e artesãos que fazem parte do programa de desenvolvimento de novos negócios rurais Novo Agro e pode ser conferido às terças das 4 horas da tarde às 7 horas, às 7 e meia da noite. Aos sábados, ocorre das 8 horas da manhã à 1 hora da tarde. Organizada pela Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, a estrutura é montada sobre a ponte com acesso mais próximo pela entrada da Avenida Anselmo Alves dos Santos. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. A edição foi minha, Fernando Natalho. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.